O sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores foi um dos premiados do prêmio BNDES com boa prática. E a boa prática selecionada foi o reconhecimento como patrimônio agrícola mundial pela FAO ONU. Esse é o primeiro dias brasileiro, terceiro da América Latina. Então, assim, o modo de ser, fazer e viver dos apanhadores de flores foi reconhecido como importante para o mundo. E esse é um reconhecimento tanto para os apanhadores de flores como para todos os povos tradicionais do Brasil. As pessoas aqui vivem, sempre viveram da coleta de flores sempre vivas e hoje vivem do artesanato também. Então, a serra é a segurança. Nossa, é a serra. Segurança é a nossa descendência aqui. E é de um canto no outro. Não é só aqui, não. De um canto no outro. Isso é enorme. Fora a fora. Você pode seguir de cá lá, que está lá cheio de gente. Um gadinho. Do outro lado, outra pessoa. Vai seguindo. Cada lugar tem seu pedacinho. Essa boa prática, ela envolve três principais atividades. Que é a apanha da flor, que tem como carro-chefe da economia. A solta de gado em áreas de uso comum. Que serve tanto para poupança. Então, quando chega uma crise, não vende flor, se vende gado. E também para alimentação, complementação da alimentação. E os quintais produtivos, que tem a função de garantir a soberania alimentar. Tanto para as famílias, apanhadoras de flores, como no entorno. Aqui nós temos o arroz, o sequeiro. Que é uma terra mais seca. Bem resistente à seca. Aqui nós temos o outro arroz, o chimanguinho. Aqui nós vamos comer ele agora. Que é da terra baixa. O quiabo também. O ar roxo. Bem antigo também na nossa comunidade. Esse aqui quase chegou na época que nós começamos o plantio. Minha mãe, que é ela que sabe mais coisas, assim. Ela é uma que guardava muitas sementes para ir plantando. Para não deixar acabar. Toda vez que a gente colhe, a gente tira uma parte e põe na garrafa pet. Aí, no outro ano, a gente planta ela. Mas não planta tudo. Porque a gente tem medo do tempo formal, você precisa plantar a rosa do... Tudo que eu tinha, nada eu quero que acabe. Então ficou essa aí. De geração para geração. Legenda Adriana Zanotto